Música 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 Ela é muito lenta Música Música Vamos embora? O que é isso? Aplausos O que é isso? Sabe o que é usar o corpo, né, Magrana? A única que não consegue usar o corpo é aquela breja com as meninas, né? Concorda? A única que não consegue usar o corpo, né? A única que não consegue usar o corpo, né? A única que não consegue usar o corpo, né? A única que não consegue usar o corpo, né? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Porém fala lá, amor. Mãe! 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 O Cat marcou o Santinho agora, você vê? O Cat sabia que ia dar a volta pra trás Tá turnozeiro zoado, né? Escorregando demais também, né? O Cat O Cat O Cat O Cat O Cat Aaaaaah! Se ela pôr pela bola faz conta Ai, quase um acidente, quase pra lá Se ela pôr pela bola Se ela pôr pela bola Se ela pôr pela bola Não sei o senhor Se ela pôr pela bola Se ela pôr pela bola Não sei o senhor Não sei o senhor Não sei o senhor Se ela pôr pela bola Se ela pôr pela bola Não sei o senhor 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 Não sei o senhor